Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Isso é mais um vídeo da série Revolution 3D. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar com a montagem da Revolution 3D no tamanho pequeno. Então, se liga aí no vídeo. A série Revolution 3D é patrocinada por Forset, perfil estrutural em alumínio. Visite o site forsetsoluções.com.br Acesse o item loja virtual e encontre tudo sobre perfis e acessórios de alumínio. Johnny CNC, seu projeto, nosso serviço. Visite o site johnnycnc.com, acesse o item loja virtual e encontre o que você precisa para a mecânica do seu projeto. 3D Prime, soluções em impressão 3D. Visite a loja 3dprime.com.br Ao visitar a loja você vai encontrar filamentos de qualidade para o seu projeto. Bom pessoal, no vídeo de hoje então a gente vai continuar com a montagem da Revolution 3D no tamanho pequeno. Nós vamos instalar as correias do sistema Core XY. Nós vamos trocar o carrinho do eixo X. Eu vou utilizar esse desenho aqui agora de peça. Dá para colocar dois extrusores. Esses dois semicírculos aqui é para colocar um extrusor de cada lado. Esses quatro furos é um pilobloque. Esses quatro furos maiores é um segundo pilobloque. Esses dois furinhos menores aqui é para a gente prender o nivelamento automático, o BLTouch. Aqui é um furinho pequeno que eu vou fazer rosca M3. E aqui nessa parte, esses furos, esses três furos aqui, um em cada ponta, é para fixar depois um sistema de resfriamento da peça que está sendo impressa. Essa peça aqui conta com essas duas outras aqui para travar o hotend. Olha só. Então essa aqui ficou a peça definitiva do carrinho do eixo X da Revolution 3D pequena. Em cima dessa peça aqui, para travar a correia, eu criei essas quatro pecinhas aqui, que elas vão ser empilhadas. A correia vai ser travada aqui dentro, sem parafuso. A gente vai travar a correia aqui. Então esse furo maior aqui, um de cada lado, é para encaixar o tubo que vai levar o filamento até o hotend. Eu achei legal colocar isso aqui na peça de cima, que vai manter o tubo reto, né? Ela vai segurar o tubo para o tubo não ficar balançando. Então ele vai ficar bem reto em cima do hotend. E nas laterais, a gente vai utilizar isso daqui, né pessoal? Então, eu fiz esse sisteminha aqui com os parafusos, polia lisa e polia com dente. Vai ficar uma de cada lado, tá? É assim que eu vou encaixar lá. Fiz esses espaçadores aqui para quê? Para sustentar melhor o parafuso, para o parafuso não ficar entortando. Então eu fiz essa parte mais grossa para sustentar, coloquei os espaçadores, para ficar um bloquinho mais maciço para sustentar o parafuso. Porque esse parafuso a gente não pode apertar demais, porque não pode travar o rolamento, tá? Isso aqui tem que ficar girando facinho. Então tem que estar se movimentando. Então a gente não pode apertar demais. Então eu fiz um bloco bem firme para poder prender o parafuso. Então a gente vai encaixar essas peças e instalar a correia. O que eu vou fazer vai ser remover o outro carrinho que eu já tinha colocado, já tinha até fixado os hot-ends para vocês verem, porque agora tem uma mudança na peça. Então vamos lá para a máquina que a gente vai desmontar ela. Então olha só pessoal, aqui é a nossa impressora Revolution 3D no tamanho pequeno. Eu já tinha instalado esse carrinho com os dois hot-ends, só que precisa de fazer alteração no projeto. Então o que vai acontecer? Nesse modelo aqui, o pilon-block está embaixo e a plaquinha está em cima. Na outra versão a gente vai colocar os pilon-blocks para cima, certo? Então vamos remover essa parte aqui, porque a gente não vai utilizar mais esse modelo de carrinho. Então aqui eu vou soltar todos os parafusos dos pilon-blocks e vou remover esse conjunto. Então olha só, soltei todos os parafusos, a gente vai remover então esse conjunto aqui. Vamos deixar aqui só os pilon-blocks, só que agora a gente vai utilizar o pilon-blocks nessa posição. A nossa peça nova, a nossa placa nova, ela vai por baixo. Essa parte que tem essa ponta aqui, esses três furos, essas três pontinhas aqui, é a parte que vai ficar para o fundo da máquina, certo? Então olhando a máquina de frente, essa parte aqui vai ficar lá para a parte de trás. É assim que a gente vai instalar. Agora que a gente já colocou, fixou o carrinho no pilon-blocks, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar essas peças aqui agora na máquina. Então elas vão ficar nessa posição. Os rolamentos que estão mais pertos ficam para o fundo e os que estão mais afastados ficam para a frente. Então a gente coloca esse aqui na esquerda e esse aqui na direita. Colocou ali? Então agora é só colocar uma arruela lisa e uma porquinha parloque para prender o conjunto, tá? De baixo para cima também. Você aperta o parafuso até ficar bem firme e depois você vai soltando bem devagarinho até que a polia fique frouxa, né? Que ela gire tranquilamente. Então, ó, eu vou dar o aperto. Deu o aperto. O rolamento está travado, ó. Está travado. Agora eu vou soltar bem devagar até liberar ali a polia. Então, olha lá. A polia agora está girando tranquilamente, ó. Está livre. Do lado de cá também, pessoal, olha só. Está girando. E está bem firme. Então agora vamos continuar com a montagem. Vamos colocar aqui agora as pecinhas que dão a altura para prender a correia. Bom, pessoal, agora a gente vai instalar aquelas pecinhas que vão travar a correia, tá? A primeira peça que a gente vai colocar é essa que tem o círculo aqui maior. Então essa peça vai embaixo. Depois vai entrar uma peça por cima. Essa outra peça por cima para dar o espaçamento. Daí vem a primeira peça que vai travar a correia do nível baixo, certo? Tem dois andares de correia, né? Essa aqui é que vai travar as correias do nível baixo. A correia do nível baixo. E essa que tem os furos a mais aqui dos lados é a que vai travar a correia do nível de cima. Tá? Elas vão ficar empilhadas assim. E nós vamos utilizar parafusos M4 para fixar depois na estrutura. Certo? Vai ficar esse conjuntinho aqui. As correias vão entrar ali para aqueles rasgos e vão ser travadas. Só que, lógico, né? Não dá para a gente já colocar desse jeito porque senão não dá para travar as correias do nível de baixo. A gente vai colocar lá na máquina primeiro dessa maneira. Vamos colocar dessa maneira. Vamos prender a correia do nível de baixo. Depois a gente vai tirar o parafuso. Vai colocar essa outra. E vai daí travar a correia do nível de cima, né? Deixa eu mostrar para vocês como que a correia é travada. Deixa eu pegar aqui uma correia. Como que vai funcionar. A correia, olha. Você vai pegar a pontinha da correia e vai fazer isso daqui, olha. E daí vai colocar aqui. E passar ali, olha. A própria correia se prende, pessoal. Você pode puxar aqui, olha. Que não sai de jeito nenhum. Tá? Um dentinho encaixa no outro ali. Dá a volta. E fica travada. Então a gente vai colocar uma ponta assim já. Vai colocar lá toda a estrutura. Vai passar a correia. E vai calcular o quanto precisa de cortar. Para quê? Para poder fazer essa outra bordinha aqui, olha. E prender desse outro lado. Depois que estiver preso, nós vamos dar o aperto no motor. Por isso que o motor tem aquela folga. Ele vai para frente e para trás para poder fazer o aperto. Certo? Então, vamos lá. Eu vou deixar já essa daqui presa. Deixa eu só prender um pouquinho mais. Agora ficou com mais correia presa. Então, beleza. Olha lá. Está encaixado. Fica rente. Dá para colocar outra peça por cima que não vai pegar. E fica muito firme, pessoal. Muito firme mesmo. Então, eu peguei aqui o meu conjuntinho de peças. Não coloquei ainda a pecinha do nível superior, tá? Que vai travar o nível superior. Vamos deixar ela para fora por enquanto. E vamos encaixar. Só que eu coloquei a correia do lado errado, pessoal. Vamos corrigir. Por quê? Essa correia vai passar aqui na primeira polia. Só que ela tem que passar com as costas. Então, eu coloquei invertido. Isso é bem fácil de resolver. Ao invés do dente estar desse lado aqui, o dente tinha que estar do lado de cá, tá? Então, vamos remover. E vamos inverter. E colocar novamente. Pronto. Então, o dente tem que estar desse lado aqui, pessoal. Os dentes tem que estar desse lado. Esse lado aqui fica liso. Então, vamos montar lá na estrutura. Então, coloquei ali os parafusos. Então, essa parte aqui vai passar na primeira polia lisa daquele lado ali, ó. Ela vai passar na polia lisa, a parte das costas. E vai passar lá naquela outra ponta, ó. O motor. Na polia do motor. E vai vir aqui desse lado, pessoal. E agora ela vai passar aqui nessa polia de baixo. Deixa eu pegar a ponta da correia. E vou passar aqui na polia de baixo. Então, vamos colocar aqui na polia de baixo. Agora que eu passei na primeira polia, eu vou passar na outra que tem aqui, ó. Vou passar nessa outra aqui agora. Eu vou deixar, pessoal, o seguinte. Eu vou deixar o conjunto, ó. Pra ficar fácil de passar a correia. Ela tá presa aqui no bloco. Passou na polia do motor. Veio por trás. Passou nessa primeira polia. Veio desse lado. Passou nessa polia. Agora ela vai passar nessa polia que tem aqui. E vai voltar pro carrinho. E vai voltar pro carrinho. A melhor posição que eu tô vendo aqui é deixar assim. Esse conjunto todo lá pro fundo. E encostado na esquerda. Daí você consegue passar toda a correia. Dá pra vir aqui, ó. Inserir ela no rasgo pra você medir. Então dá pra inserir no rasgo, ó. E dá pra medir. Então eu vou cortar aqui, ó. E depois eu faço só a curvinha e travo. Lembrando que esse motor, ele está todo recuado pra cá. Depois que a gente prender todas as duas correias. A gente vai soltar esses parafusos. E vai empurrar o motor pra frente. Pra esticar as correias. E daí a gente vai fixar o motor. Essa polia aqui, ela tá solta ainda. A gente vai ajustar a altura dela. Pra ficar bem paralelo certinho. E apertar. Tá? Por enquanto eu tô medindo a correia. Então vamos lá. O bloquinho tá preso aqui. Eu passei toda a correia. Estica tudo que você conseguir. E mede. Aonde tem que cortar. Então olha só. Aqui eu acho que tá... Ó. Praticamente até passei ela ali já, ó. Então se eu cortar aqui, vai dar certinho. Eu acredito que cortando aqui, já vai dar. Olha lá que legal. Consegui encaixar ali. Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar essa outra pecinha. E vou fazer a mesma coisa. Vou soltar o parafuso aqui, ó. Vou soltar um parafuso. Vou colocar a peça aqui, ó. Agora eu vou soltar o outro parafuso. E vou encaixar ela aqui. Beleza. Agora que eu já prendi o nível de baixo, eu vou prender esses parafusos agora com as arruelas e porquinhas parlock, tá? Então a gente vai fixar esse conjuntinho todo aqui e vai ficar bem firme. Daí depois a gente prende a correia de cima. Então olha só, pessoal. Eu já apertei esses dois parafusos aqui. Coloquei porca parlock com arruela. Então arruela lisa M4 e porquinha parlock M4 na parte de baixo. Deixei bem centralizadinho, apertei. Então tá bem firme, tá? Então o carrinho tá preso aqui. O nível de baixo da correia já tá instalado. Falta só apertar aqui essa polia do lado de cá, que tá solta ainda, ó. O que a gente vai fazer? Vamos movimentar aqui, ó, da direita para a esquerda. Para quê? Para a polia girar ali e a gente achar um lugar legal para ela. Então vamos deixar nesse sentido aí. Então eu vou apertar aqui agora... A polia. Um dos parafusos tem que pegar no chanfro do motor, tá? Então fica atento a isso. Então apertei um dos parafusos bem no chanfro do motor. Agora eu vou girar aqui um pouquinho. Para apertar o outro. Deixar assim por enquanto, depois eu dou um aperto final. Então, ó, o nosso carrinho. Vamos instalar agora a outra correia. A correia da parte de cima. Então, peguei aqui um pedaço de correia. Mesma coisa, pessoal. Então agora a polia lisa tá desse lado. Então vamos... E se eu fizer erro igual a outra vez, o que vai acontecer? A parte lisa vai passar na polia e a parte com dente na polia do motor. Certo? Então se ele vai ficar dessa maneira... Então é assim. É com os dentes voltados pra cá. Então vamos lá. Então a gente vai fazer... Aquele nosso tubinho assim, ó. Pra enganchar aqui... Na nossa trava. É só fazer... E encaixar ali. Pessoal, não tem erro. É bem fácil de colocar isso daqui, ó. Olha lá. Então olha só, pessoal. Já encaixei ali, ó. Os dentes ficam voltados... Pra frente da máquina. Tá? A gente vai passar aqui, ó. Na parte de trás. E vai pegar ali a polia, ó. Vai vir e vai passar agora aqui... Nesse conjunto. Depois passar nesse. Depois passar nesse daqui. E travar desse lado. Eu vou apertar essa polia aqui, pessoal. Pra ela ficar na parte de cima. Pra ela não ficar caindo ali. Pra ficar mais fácil, tá? Então vamos colocar aqui. Só pra ela manter a correia na parte de cima. Pra ela não ficar caindo. Depois eu dou um aperto final aqui. Só pra manter ela no nível... No nível alto ali, ó. Então agora a gente já passou a correia. Eu vou puxar aqui, ó. Pra levar o carrinho todo pra esse lado aqui. Pra ficar fácil de eu puxar. Agora eu vou encaixar aqui pra medir... Aonde que eu tenho que fazer o corte. Vou passar aqui primeiro. Eu achei que ia ser até mais complicado de encaixar essa correia. Mas foi bem fácil, ó. Eu já praticamente passei ela ali. Só falta... Encaixar ela. Então eu vou cortar aqui, ó. Ela tá bem esticadinha. Depois quando a gente esticar o motor. Dá o aperto final. Eu vou cortar aqui. Então agora você puxa um pouco e faz o encaixe aí. Olha lá. Coloquei. Tá bem tensionado já, ó, pessoal. Deu pra fazer... Dá pra esticar com a mão mesmo. Você pode pegar uma chavinha. Depois só pra empurrar um pouquinho a correia pra dentro. Do canal. Então tá encaixada. Poxa, ficou bem legal. Trazer aqui pro meio pra vocês verem. Olha só. Sem sobra de correia. Ficou bem firme isso daqui. A correia tá bem tensionada, ó. E eu ainda nem fiz o aperto, pessoal. Agora eu vou soltar os parafusos do motor e empurrar o motor pra frente. Que a gente tem uma folga. Tem um rasgo ali que dá pra empurrar meio centímetro. Então daí com isso a gente estica de verdade. Então, ó. Eu vou soltar aqui um pouquinho o motor, ó. Agora, ó. Eu vou puxar com a mão, ó. E apertar. Ó, ficou bem esticado. Dá um apertinho aqui agora mais firme. Tá bem esticada essa correia que tá difícil até de puxar o motor, pessoal. Aqui talvez fosse bom você fazer com a ajuda de alguém, tá? Então, olha lá. Eu puxei. Não consegui nem trazer o motor todo. Os 5 milímetros que tem de folga ali no rasgo. Eu não consegui nem puxar ele inteiro, tá? De tão esticado que já tá. Mas por enquanto vamos deixar assim. Eu achei que ficou excelente. Ficou bem esticado. Acho que ficou esticado até demais. Na verdade, eu acho que eu estiquei muito, pessoal. Tá forçando esses parafusos aqui. Eu não queria que eles ficassem tortos. Eu acho que tá muito, muito apertado. Acho que eu vou soltar um pouquinho o motor aqui. Trazer ele pra trás um pouco. Dar um pouco de folga. Soltei um pouco. Voltei o motor pra trás. Porque eu tinha apertado demais. Tava muito, muito esticado, pessoal. Tava forçando os parafusos. O conjunto tá bem preso. Tá esticado. Acabei voltando um pouco o motor pra trás. Porque eu apertei tanto que esses parafusos aqui. Eles deram uma pequena entortada. Eu tô achando que não vai ser muito bom fixar somente com esses parafusos aqui. Acho que eu vou ter que rever essa estrutura, pessoal. Eu achei que ficou meio frágil. Acaba que entortou um pouco, ó. Com o aperto, o parafuso não aguenta. Então eu acho que eu vou rever essa peça, tá? Essa peça aqui que segura os parafusos. Talvez eu faça ela com a placa mais grossa pra resolver esse problema aqui, tá? Porque o parafuso acabou que... Não o parafuso que entortou, né? Mas como a gente esticou demais a correia, Essa pontinha aqui deu uma pequena entortada. E acredito que é porque a placa é só de 6 milímetros. Preciso fazer essa plaquinha de baixo, Que segura os pilonblocks, Segura as hastes aqui nas guias. Preciso fazer essa plaquinha aqui mais grossa, pessoal. Senão vai dar problema mesmo. Mas é isso, sim. É assim que instala a correia Cor-XY. Ficou bem feito. O sistema aqui principal que eu queria saber, Esse sistema pra travar as correias, Funcionou perfeito, tá? Isso aqui ficou excelente. O problema que eu achei foi aqui, pessoal. A plaquinha que segura esses dois parafusos aqui, Quando a gente estica a correia, Ela tende a envergar, Ela tende a entortar pra dentro. Porque a placa de baixo, Ela é somente de 6 milímetros. Então, achei que não ficou muito bom. Sistema Cor-XY, Como vão ficar as correias. Então, o que deu problema foi isso daqui, pessoal. Essa placa de baixo aqui, ó. Ela é de 6 milímetros. Essa plaquinha aqui. Então, quando eu apertei ali pra esticar os parafusos, A plaquinha entortou. Essa pontinha aqui, Envergou pra baixo. Então, inclinou o parafuso, tá? Então, pra ficar mais forte, Eu vou fazer essa peça mais firme. Vou fazer ela com 10 milímetros ou 15 milímetros. Pra ficar mais resistente, tá? Tá vendo que ela entortou um pouquinho? Esse sistema ficou excelente, tá? Trava a correia. Ficou, ó. Ficou perfeito isso daqui. Esse sistema de trava tá excelente. Então, só preciso corrigir mesmo essa plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui, Eu vou trocar, tá? Mas vocês já viram como faz a instalação das correias. Então, isso eu não vou mostrar novamente. Eu vou usar a outra placa dessa. E vou trocar no lugar. Ao invés de usar essa de 6 milímetros, Vou colocar uma maior. Certo? E depois eu vou trocar. Não vai ter nenhuma mudança no layout da placa. Simplesmente eu vou colocar uma espessura maior. Então, eu não vou mostrar isso no vídeo. Eu vou só depois mostrar no próximo. Ela já instalada. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente instalou ali o sistema Cort XY, né? As correias. Vocês viram o sistema de travar as correias? Ficou excelente. Ficou muito bom. Só que ficou tão forte, tão firme, Que acabou entortando ali a plaquinha que segurava, né? As polias centrais ali. Então, não imaginava que ia acontecer isso. Vamos ter que voltar lá pro projeto e resolver. Vamos consertar. É por isso que eu não tô divulgando ainda pra vocês o desenho das peças, pessoal. E só tô colocando à venda lá na loja as peças que já estão corretas. Então, por causa disso, quando a gente vai lá na prática e monta, A gente vai descobrir se teve algum problema. Eu vou fazer as correções. A gente vai montar. Eu vou mostrar pra vocês o resultado no próximo vídeo corrigido. E daí sim, essas peças eu vou colocar na loja pra venda. E no futuro, vou colocar os desenhos pra vocês baixarem. Pra quem quiser aí fazer as suas próprias peças, certo? Mas ficou bem legal. Fiquei surpreso com o sistema de trava. Ficou muito bom o sistema de trava. As correias ficaram muito esticadas, muito firmes. E só teve o problema mesmo que a plaquinha não aguentou. A plaquinha de 6 milímetros acabou envergando com a força das correias, tá? Então a gente vai corrigir isso no próximo vídeo. Então se você tá gostando do projeto, vai deixando o seu like pra fortalecer o canal. Divulga pros seus amigos. Compartilha lá no seu Facebook. E se inscreve no canal pra ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.